Música Nossa, muito zumbi atrás dele, pô Muitos zumbis, correria de zumbi lá na frente Vou montar a bike aqui, cara Opa, opa, tô tomando um tiro Ó, sério? Você tá onde? Tô lá no pé do bombeiro Nossa, eu já tô lá na frente já, peraí que eu tô voltando Tomou tiro ou não? Não me acertou, mas atiraram em mim Você escutou o barulho pelo menos? Não, de onde veio Mas escutou o barulho do tiro? Sim Deve ter sido do lado de lá, então De onde eu vim lá Olha que marinha já lá, tava brigando na janela Ó, tô vendo o bombeiro Olha lá o cara de bicicleta ali, ó Tá vindo de onde? De onde lá da cidade ou de onde eu vim? Ó, passou aqui Prega, prega Acertei ele, pô Ó, tá caindo um outro cara lá O brabo é cinquenta mil zumbi atrás de mim agora Subiu, morreu e parou, né? Ah, subiu Entra no bombeiro que ele para Tá vendo o cara caindo lá? Eu vi, mas eu tô dando bombeiro agora Bom, o cara não caiu ainda Ele tá Tá vindo pra cá, não? Não, não sei Agora que ele encostou no chão Ó, um cara aqui no meio do mato Que é você? É, eu tô mais lá na frente Subiu um pouquinho no mato, né? É Quase que eu tinha tiro Ó, que é você? Aham Cara, que mentira, velho Matou Ai, zumbi batendo em mim ainda, cara Mas também, você tá do lado deles aí, ó Peguei o cara? Pegou, acho que matou Cara, não contou ainda Véio Será que eu matei o Aquaman, velho? O nome dele é o Aquaman? Morreu o Aquaman, hein? Mas não, não Esse cara não morreu ainda não, hein? Ó, tá fazendo sangue lá O bato morreu, filho da puta É, deve ser esse hero aí É, agora ele morreu Quem que tá correndo na beira da rua, lá? Cabeça branca é eu, cara Ah, ele que tá atravessando a rua, né? É, eu tô correndo no meio da rua Tá Tem um cara na cidade aí, cara Eu sei Cara, se tu ver um cotonete É eu, velho Não é incrível que pareça, cara Às vezes de longe, assim, não dá pra ver Ah, quantos zumbis, meu Deus É mesmo, correndo atrás de você Tem uns quatro, mais ou menos Tem dois aqui, mas os dois estão lá na frente Pra você, lá Isso mesmo Cara, uma galinha, velho O que tá fazendo aqui, bicho? Tá susto no demônio Olha, eu vou atravessar a rua Pra linha do trem Eu vou subir no No tunel laranja aqui Amarelo, sabe que porra é isso Tá Pra ver se esses zumbis param um pouco Diante de mim Eles vão subir atrás Ah, que eles vão Entra no galpão, cara O galpão logo vai ir atrás do tunel E o negócio O que foi? Tiro? Não, eu vi uma corrida diferente Parece uma corrida de player Mas é zumbi, será? Ah, zumbi tá correndo Que nem player, velho Que negrice Aí depois a gente pode Só pra aqui Pra você aqui, né? É Mas é pra parar já aqui Ó, troquei de roupa Que eu não sei que roupa é ainda Ah, beleza Vamos gastá-la aqui Com munição Até que a munição dela tem bastante Zumbi aí Olha o cara caindo em uma aula de paraquedas Bem longe Aquele na frente já é Derezinho, né? Eu acho que o cara que tava aqui Foi pra lá, cara O bicicleta sumiu Se fosse bombeiro A gente ia dar de frente com ele Olha o cara caindo lá Caiu Tô vendo ele lá andando, ó, cara Ó, com o pezinho, ó Saiu correndo E aí E aí Vamos lá. 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 Tô pegando um comido aqui pra ver se enche um pouco a vida. Se completa. Vamos lá. 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 Fernanda. Corre pra rua. Acabou de passar. Vamos embora. Tô atirado? Tô atirado. Tô atirado. Aham. Vamos ver se volta. Tô atirado? Vamos lá. Tô atirado. Tô atirado. Tô atirado. Tô atirado. Tô atirado. Tô atirado. Tô tendo a técnica Também tô Acho que não vai voltar não Volta não Ainda não sei lá Se eu não acertei esse tiro ainda Porque eu mirei Mirei pra tirar O rotor tá show dentro do Daquele outro Galpão do lado ali Que parece o que? Do silo ali né Exato O zumbi insertou, tô sangrando Opa Achei um cara Tá aí? Não, tá correndo lá pro mato Tá meio longinho Opa Vem zumbi atrás de mim Tá vindo atrás de mim Eu tô do seu lado Vou parar então aqui pra ele não ir Fazer bandagem Fazer bandagem que eu tô sangrando Um na bunda Hahahaha Isso, deita aí Vai ter morrido, morreu alguém Lá tomou outro O cara tomou na bunda velho Tomara que tenha uma arminha Tô de 12 Tinha um zumbi Tinha um zumbi correndo atrás dele lá Tem alguma coisa mexendo lá em cima do morro Tá andando lá em cima ainda Não, mas eu matei o cara aqui embaixo Eu vi gente lá em cima do morro Tá vendo onde eu tô indo aqui? Tô Nessa reta que eu tô indo lá em cima lá Ah, eu matei o cara já O cara subiu na motoca tomando na bunda velho Eu matei o cara mais pra baixo, cara? Tá não, eu vi gente aqui em cima Ah, tá Eu vi um cara ou um zumbi Foi o cara do carro, Fernando Cadê o carro? Ó, ó o carro Cadê? Não sei, passou Eu ouvi barulho perto de mim aqui Acho que o carro Acho que foram os caras daquele jipe, hein Um trator aqui Acho que esses caras eram os caras do jipe que deu um tiro, hein Ficou vivo, montou no carro O que eu vi correndo montou no carro, só voado É você, você, você perto de mim? É, ó o cara que tá indo na praia ali, ó Aham Olha lá, tá vindo Pá Minha mira tremendo um monte não enxergar o carro Ele tá indo pra lá, ele tá indo atrás do cara do jipe Tá armado? É Dia das dúvidas Acertei Vai cair Morre cara Morreu O cara não morre não, cara Desistiu de morrer Ah Essa minha arma aqui é fogo não De longe é meio ruim Quer dizer Muito perto assim Dudu Tô postado no muro aqui Não, não Tô voltando pra onde eu peguei a bicicleta Pegou? Pegou? Um helicóptero decolando, tá vendo? Ele atirou de novo Agora já era pra ti, negão Ah Que? É Esses zumbis aqui E aí 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 Cara, quantos tiros eu vou ter que dar pra matar o cara, meu? Porra Eu tive que dar 4 tiros Para morrer